A cada dia que passa, a gente presencia um absurdo diferente nesse país, e foi justamente por isso que eu disse a mim mesmo que não mais me surpreenderia com nada. Acontece que não é só o Brasil que tá de cabeça pra baixo, mas é o mundo todo. Acreditem se quiser, parece até piada, mas o MST ganhou o prêmio internacional de um órgão internacional por reconhecimento, pasmem, do trabalho. Olha só isso aqui. MST vence prêmio da Organização Internacional do Trabalho. A cerimônia foi realizada ontem. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é um dos cinco vencedores do prêmio Easter Buster Memorial Prize, promovido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, por sua atuação e luta por justiça social. Isso aqui é inacreditável, cara. Alguém precisa avisar a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que terrorismo, invadir propriedade privada, queimar patrimônio público e privado, ainda não é trabalho. Pelo menos não é um trabalho legal, é muito pelo contrário. É algo análogo a terrorismo. Como é que um grupo terrorista que invade propriedade privada, que o que menos tem é trabalhador, naquele grupo ali, ganha um prêmio internacional do trabalho? Vocês conseguem entender o que está acontecendo atualmente, pessoal? Isso aqui é para legitimar a ação de um grupo terrorista que invade, depreda, enfim, e destrói propriedade pública e privada. Esse mundo está muito louco, meus amigos. Ontem mesmo, na França, algumas candidatas ali do concurso Miss França processaram a banca organizadora do concurso, porque eles utilizavam como critério ali de escolha das finalistas a beleza, a estética, o físico das moças, para um concurso de Miss. É, meus amigos, esse mundo está muito louco, eu não sei onde a gente vai parar. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.